Se tem alguém aqui que curte censura, vai gostar do vídeo, e pra aqueles que não curtem censura, vai gostar também, porque aqui não tem essa de censura não, meu amigo. Particularmente, eu acho esse negócio de censura meio tosco, salvo um caso o outro. Tipo, um exemplo de censura bem bosta é a da Poison, que hoje em dia todo mundo conhece, e bem por sinal, né? Mas enfim, ela chegou normalmente como uma inimiga em Final Fight, e assim como todos os outros inimigos, eles te matam se você não matar primeiro. É a lei da briga de rua, pelo menos nos videogames, não tem jeito. Só que na época, o americano que revisava o conteúdo do jogo pra fazer a localização, não curtiu muito essa ideia de bater em mulheres. E mesmo depois de receber a explicação do Japa que desenhou a Poison dizendo que ela era transexual mesmo desde o início, ainda assim ele trocou a Poison e a Roxy por dois punks que ninguém dá a mínima. E o pior de tudo é que até no port, pro GBA e pro virtual console do Wii, elas não estão presentes. Mas beleza, essa censura aí a maioria de vocês deve conhecer já. Mas um dos casos mais engraçados e sem noção de censura que eu já vi é em The King of Fighters, e eu aposto que vocês até imaginam quem sofreu a censura, né? Até porque não é tão difícil assim de imaginar. Mas isso aconteceu nos primórdios da franquia, em KOF 94, quando de mulher, a gente tinha a Athena, a Yuri, a King, que na época ninguém sabia exatamente se ela era ela mesmo, e a nossa querida Mai Shiranui, a única com atributos super desenvolvidos e que nem fazia questão de esconder tanto assim. Mas aí vocês pensam, nossa, então colocaram uma burca na Mai? Não exatamente, a censura ficou na parte da animação do sprite. Tipo, presta atenção nos movimentos do corpo dela. Você percebe que tudo balança aí, né? Sem exceção. Tudo foi animado pra balançar e animar o jogador também. Essa versão que você tá vendo é a japonesa de Neo Geo. Porém, quando o jogo chegou no ocidente, tanto a versão europeia quanto a versão americana ficaram assim. Ou seja, tudo nela balança, menos aquilo que faria mais sentido balançar por conta do tamanho, né, digamos. Só que essa parada aí não ficou só na 9.4 não. A 9.5 também deixou os melões da Mai imóveis. É claro que isso não muda absolutamente nada no jogo em si, mas é justamente por isso que até hoje eu não consegui entender o sentido dessa censura. Mas enfim, felizmente os caras perceberam que era uma puta besteira isso e da 9.6 em diante, os melões da Mai ganharam movimentos ainda mais bonitos também. Uma outra personagem da SNK foi censuradíssima, mas dessa vez há controvérsia se foi correto ou não. Eu, como não fica em cima do muro, digo com todas as letras. Não posso opinar no momento, mas eu quero a opinião de vocês, porque... Querendo ou não, diferente do simples balançar de tetas da Mai, aqui é um show your boobs mesmo, e acontece em Real Bolt e Fatal Fury, na versão de Neo Geo. O negócio é o seguinte, além das vitórias tradicionais, surrando seu oponente até o fim, ou o tempo se esgotando, tanto faz, você podia utilizar os limites do cenário pra acabar com a luta mais cedo também. Quem tinha as manhas de fazer isso era um porre de jogar contra, porque a pessoa ia te encurralando e quando você ia ver, caiu. Só que existe sim um meio de você ganhar um round, mesmo saindo dos limites do stage, que é quando você joga o seu oponente, mas cai junto. No limite do lado esquerdo do stage Sound Black, você tem água, então jogando os negros pra fora do limite, eles vão cair na água, inclusive a Mai. Só que os caras fizeram uma animação bastante safada da Blue Mary, quando ganhava o round, mas caía na água junto. Se liga na cena. Sim, isso são apenas 3 frames de um belo topless da Blue Mary, só que a parada é tão rápida que garanto que muita gente não tinha nem reparado, porque ela sai da água, mostra os melões e depois esconde de novo. Pois então, em 2007 e 2008, a SNK lançou pro Play 2 pacotes com os jogos da franquia Fatal Fury. E no segundo pacote tá lá, Real Bolt e Fatal Fury, do jeitinho que a gente gosta, mas infelizmente retiraram o topless da Blue Mary. Aproveite e diz aí nos comentários se você achou que a censura foi certa, porque era uma coisa explícita, ou se foi uma censura bosta também. Quem aí se lembra de uma das máquinas mais disputadas nos fliperamas no final dos anos 90? Cruising USA é um jogo totalmente arcade mesmo, né? Tipo, simulação passou longe daqui. Porém, jogar na máquina era uma outra história. Na época, não haviam tantos volantes pra você encarar um grande turismo assim, e os que tinham eram caros e ruins. Tipo, bem ruins. Só que um dos principais motivos que a máquina fazia sucesso entre a moloicada na época, era por conta do famoso prêmio, quando você finalmente conseguia ganhar uma corrida. E sim, era difícil pra caramba ganhar, porque a máquina não queria que você ganhasse. Simples assim. Só que aqueles que conseguiam ganhar uma corrida ou outra, ganhava isso aqui também em troca. Eu tô ligado, nem é grande coisa assim, mas sabe como é, né? Pré-adolescência e tal, era o suficiente pra tirar um sorriso na cara de qualquer moleque. E eu tô ligado que vocês também estão ligados na história aí. Só que aí, o jogo foi portado pro 64, e pô, isso era ótimo, né? Ganhar corridas no conforto da sua casa e tal. Mesmo sem o volante, o negócio era interessante por causa do prêmio. Então, bora jogar um pouquinho. Pois é, pois é. Como sempre, a Nintendo não perdoou e colocou uma blusa na mina. Essa aqui é outra censura que, pra mim, pelo menos, não fez o menor sentido. No final de 94, a Capcom publicou X- Children of the Iron, que chegou com uma jogabilidade bastante inovadora e muito fluida também. Tanto que serviu de base pros futuros crossovers entre a Marvel e a Capcom. Nesse jogo, você podia dividir os finais entre o dos heróis e o dos vilões, que depois de derrotar o Magneto, ele podia te dar um último ataque. Então, você veria o final individual, caso você tivesse com algum dos heróis. E se você fosse algum vilão, ele não ia te atacar, pra formar futuras alianças e tal, né? Pra dar sentido pra série. O pessoal que jogou nos fliperamas aqui no Brasil, e nas versões lançadas pros consoles, viu essa sequência aqui depois de derrotar o Magneto. Pois bem, como você pode notar, uma gangue aparece, levanta o Magneto, e daí por diante acontece o final. Só que, originalmente, essa gangue tinha um personagem a mais, que só aparece na primeira versão japonesa pros arcades. Tipo, nem as revisões dessa versão incluíram esse personagem, tudo por conta de um mau posicionamento, que conhecendo o povo japonês, eu aposto que foi de propósito, mas não dá pra provar nada, então eu vou ficar quieto. Esse tal personagem é uma mulher, na verdade, e é assim que ela aparece na versão original. Tá vendo aí, né? A posição da mão da moça não ajudou muito na cena. Aí o Magneto tá tendo esse tremelique aí, com a mão da moça bem aí, foi a gota d'água, e resolveram tirar a moça daí pra sempre. A dúvida que fica é, por que demônios não trocaram a mina de posição? Só isso já resolveria o problema, não precisava ter dado ban na mina. É engraçado como as coisas mudam com o passar dos anos, né? Você vê, hoje em dia tem uma galera que reclama a rodo de algumas personagens claramente sexualizadas da série Soul Calibur, como a Ivy, por exemplo, que tem o corpo inteiro coberto, mas o decotão e a parte das coxas completamente à amostra. O que pra mim não faz muito sentido, mas é bonito de se ver, né? Isso não dá pra negar. Mas por que eu disse que é engraçado como as coisas mudam? É simples, antes de virar Soul Calibur, a franquia se chamava Soul Edge, e aqui no ocidente era Soul Blade. E por incrível que pareça, a versão ocidental sofreu uma censura bizarra por bem menos que isso daí. E acontece logo na intro do jogo, que por sinal, é uma intro sensacional. Eu não vou deixar a intro inteira porque é longa, mas o link tá na descrição se você quiser assistir, beleza? Então, voltando aqui, como vocês puderam ver, a intro apresenta todos os personagens, com cenas bastante empolgantes e uma música divertida também. Só que mais pro final, existe uma cena da Sofitia tomando banho de boa na lagoa, quando de repente, o deus Efasto aparece. Essa é a versão Soul Edge, a japonesa, que você nota claramente que ela tá nua. Porque geralmente é assim que o povo toma banho, né? Pelado mesmo. Porém, os americanos acharam que a moça não podia parecer nua, mesmo não mostrando absolutamente nada demais. E aí jogaram uma roupa nela, e detalhe só pra quem esqueceu, ela ainda tá tomando banho na cena. Aí você vê que ficou sem sentido, porque se ela tá com as tetas de fora, é normal ela colocar a mão pra tentar esconder. Só que na versão americana, ela tá vestida, então o que demônios ela quis tapar aí? Galera, só pra avisar que hoje saiu o vídeo com cenas e diálogos com duplo sentido nos desenhos. Confere lá no novo canal, beleza? E claro, se quiserem mais uma parte mostrando essas censuras toscas aí, é só deixar nos comentários, beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima.